A bomba! Eipa, a bomba não tem gravado, mano. Vai pegar a bomba. E não vais pelo meio. Aaaaaah! Tás a gozar. Ah, dá um gajo na bomba. Tás a gozar, este tiro que eu mandei. Dá um gajo me manda. Atrás da caixa da bomba. Vai ver, vai ver. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Tá, 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 tá? Tá, tá, tá. Tá, tá, tá.